A seguir, a seleção desembarca em Berlim para o amistoso contra a Alemanha. Mas o fenômeno só chega amanhã com a aliança de noivado. A liquidação maluca, casa e vídeo continua, mas só no 7 de setembro você escolhe. 7 vezes sem juros, sem limite, ou 70 dias pra pagar. Os preços da liquidação em 7 vezes sem juros ou 70 dias pra pagar. Lâmpada eletrônica só R$ 3,99, edredom a partir de R$ 9,99. Telefone sem fio só R$ 79,99. Rádio gravador só R$ 119,90. Feriadão maluco na casa e vídeo é sem limite. Corra e aproveite. A liberdade está raiando mais um dia. Liberdade de mistura de raças, própria de um estado com uma brava gente. Brava gente capixava, que trabalha e confia no futuro. Em dias cada vez melhores. Participe do desfile da independência, neste dia 7 de setembro, na praia de Camburi. Uma festa em homenagem à brava gente brasileira. A brava gente do Espírito Santo. A brava gente que é você. Você vai ler nesta terça no Notícia Agora. Desfile cívico-militar em Camburi comemora o dia da independência. Pai reencontra filha após 10 anos de busca incansável. Em polícia, jovem de 17 anos é baleada quando o taxista fugia de assaltantes em Japur, Vitória. Em torcida, atual campeã mundial, a seleção brasileira se prepara para o amistoso desta quarta contra a Alemanha. E o Vasco recebe o Paissandu em São Januário. Notícia Agora. Reinauguração Ricardo Eletro. Nova loja Shopping Praia da Costa. Muito mais tecnologia. Produtos das maiores marcas do Brasil. Lançamentos, novidades, preços especiais de reinauguração. E não esqueça, a Ricardo Eletro cobre qualquer oferta do Brasil. Reinauguração Ricardo Eletro. Shopping Praia da Costa, dia 9 de setembro. A Ricardo Eletro faz uma nova loja pra você. Música 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 Música